O que tal amigos do Octagono? César Borraio nos encontramos em San Diego, Califórnia Aqui com o Senhor Evangelista Cyborg Santos Como estás, irmão? Eu estou bem. Muito bem. Muito bem. Quando vai ser a próxima pelea? O que vai ser para você? Em fevereiro eu vou lutar no Brasil. No Brasil? Para que organização? Comitê. Um novo show. A única pele. O Strike Force me liberou para fazer essa luta. Muito bem. Você tem pensado em lutar no Japão ou na Inglaterra? Você é muito famoso. Eu gosto muito de lutar. Eu tenho 44 lutas profissionais de MMA. Já lutei em quase todos os países. Graças a Deus. E no momento eu tenho um contrato com o Strike Force. Eu pretendo cumprir com o contrato. E eles me liberaram para fazer essa luta no Brasil. E depois eu retorno para o Strike Force novamente. Muito bem. Sabemos que aqui em este gimnasio, em Diorina, há uma classe que se chama Cyborg MMA. Vem do que você sabe sobre o Chute Box antes? Está baseado nisso? Ou como é esse estilo de classe que você dá para os alunos? Nós trabalhamos o MMA. Eu procuro estar passando. Eu tenho 15 anos competindo profissionalmente. E eu creio que eu tenho bastante conhecimento para estar passando adiante. E eu gosto muito de ensinar. Então, quando eu parar de lutar, eu pretendo ter a minha equipe e formar grandes atletas. E eu quero, desde já, começar esse trabalho. Muito bem. Evangelista, você se sente nervoso quando o Chris vai a lutar? Você está nervoso? O que me deixa seguro é saber que ela fez uma preparação boa. E que ela está bem preparada para fazer cinco rounds com a oponente dela. E... Fico um pouco ansioso. Mas eu sei que ela vai fazer um bom trabalho. Pelo que ela apresentou nos treinos. Muito bem. Este... Às vezes, quando está llovendo ou algo que não vão ao gimnasio, vocês têm algum espaço? Os dois são esposos e têm seu próprio mat para treinar como profissionais? Têm... Não é comum ver uma pareja que os dois são profissionais em MMA. Como é isso? Entrenam também vocês a parte? É... Eu... Quando eu a conheci, eu já era lutador profissional. E... Ela treinava junto e... Eu acabo auxiliando. Dentro do possível. Eu ajudo ela. É... Ela faz aula comigo. Fazemos treinos também com diferentes pessoas. E agregamos. Junto ali. Eu creio que... Tudo isso está sendo apresentado em cima do ringue. Está sendo gratificante. Saber que o resultado está sendo positivo. Muito bem. Muito bem. Algo que queres dizer para a gente que te escuta. Allá em casa. No Brasil. Toda a gente. Quero que vocês todos continuem torcendo. Apreciando o nosso trabalho. O trabalho da Shooter Box. O trabalho do Ciborgue. Da Cris Ciborgue. Vamos fazer o nosso melhor sempre. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.